Leitura da Bíblia por Neuza Baldin Continuação da leitura do livro do profeta Ezequiel, capítulo 35, a partir do versículo 9 Em assolações perpétuas te porei e as tuas cidades nunca mais serão habitadas, assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usaste contra eles. E serei conhecido deles, quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias, que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, Já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Jeová, enquanto se alegra toda a terra, a ti te porei em assolação. Como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim te farei a ti. Assolado serás, ó monte Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Eu quero dizer para você que está ouvindo esta leitura, que eu preparei um estudo sobre Edom e o monte Seir. Edom é descendente de Esaú, filho de Isaac. Então, se você quiser conhecer este estudo, talvez esteja no nosso site de estudos bíblicos, www.neusabaldine.com, dentro de três dias aproximadamente. Então, é bom você também conhecer a história de Edom, ou a história dos Edomitas. Se você desejar conhecer, vá até o nosso site. Eu vou continuar lendo o capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel é o vigésimo sexto livro da Bíblia, tem 48 capítulos e 1.273 versículos. Toda a Bíblia tem 31.105 versículos, tem 66 livros e 1.189 capítulos. O Antigo Testamento tem 39 livros, 929 capítulos e 23.148 versículos. O Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos e 7.957 versículos. Eu tenho esta planilha também no meu site, com todos os livros, capítulos e versículos contados. Se você também quiser conferir, também você vai encontrar lá no nosso site. Deus abençoe você. Se desejar, continuar ouvindo e eu espero que sim. Ouça o capítulo 36. Profecia aos montes de Israel. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize, Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que diz o inimigo sobre vós, Ah! Ah! Até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize, Assim diz o Senhor Jeová, Visto que vos assolaram e devoraram em redor, Para que ficasseis feitos herança do resto das nações, E andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo, Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, Aos montes e aos outeiros, As correntes e aos vales, Aos lugares assolados e solitários, E as cidades desamparadas, Que se tornaram rapina e escárnio, Para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, Certamente, no fogo do meu zelo, Falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra, Com alegria de todo o coração, E com menosprezo de alma, Para ser lançada a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, E dize aos montes e aos outeiros, E às correntes e aos vales, Assim diz o Senhor Jeová, Eis que falei no meu zelo e no meu furor, Porque levastes sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, Eu levantei a mão, Para que os gentios que estão ao redor de vós, Levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó montes de Israel, Vós produzireis os vossos ramos, E dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, Porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, E eu me voltarei para vós, E sereis lavrados e semeados. E multiplicarei homens sobre vós, A toda a casa de Israel, Sim, a toda ela. E as cidades serão habitadas, E os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, E eles se multiplicarão e frutificarão, E vos farei habitar como dantes, E farei vosso estado melhor que nos vossos princípios, E sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens, O meu povo de Israel. Eles te possuirão, E serás a sua herança, E nunca mais os desfilarás. Assim diz o Senhor Jeová, Visto como vos dizem, Tu és uma terra que devora os homens, E és uma terra que desfila os seus povos. Por isso, tu não devorarás mais os homens, Nem desfilarás mais os teus povos, Diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais se ouça em ti A afronta dos gentios, E não levarás mais sobre ti O opróbrio das nações, Nem mais desfilarás a tua nação, Diz o Senhor Jeová. A restauração de Israel. E veio a minha palavra do Senhor, Dizendo, Filho do homem, Quando a casa de Israel Habitava na sua terra, Então a contaminaram com os seus caminhos, E com as suas ações, Como a imundícia de uma mulher Em sua separação. Tal era o seu caminho Perante o meu rosto. Derramei, Derramei, pois, O meu furor sobre eles, Por causa do sangue que derramaram sobre a terra, E dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações, E foram espalhados pelas terras, Conforme os seus caminhos, E conforme os seus feitos, Eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, Profanaram o meu santo nome, Pois se dizia deles, Estes são o povo do Senhor, E saíram da sua terra. Mas eu os poupei Por amor do meu santo nome, Que a casa de Israel profanou Entre as nações, Para onde foi. Dize, portanto, A casa de Israel, Assim diz o Senhor Jeová, Não é por vosso respeito Que eu faço isto, Ó casa de Israel, Mas pelo meu santo nome, Que profanaste entre as nações, Para onde vós fostes. Eu parei no versículo 22, Do capítulo 36. Na próxima gravação, Você estará ouvindo a continuação Do capítulo 36, A partir do versículo 23. Deus abençoe você.